É a fonte do funk, é o bote do Mandelão, porra! Ela quer adrenalina, tá afim de se envolver Então brota na minha base que eu vou fazer acontecer Então brota na minha base que eu vou botar pra fuder Os moleque tá pesado, oi na banca é só enjoado Oi na pista é só meia meia, F800 é mato Oi na pista é só meia meia, F800 é mato O sabadão chegou, é tudo normal Vamos baixe pro bailão, de copão na mão As piranha quando olha já vem jogando bundão Oi vem que vem, meu bem Oi vem que vem, meu bem Os joga bunda na garup e é só grau de mil e cem Ui Pem que vem, meu bem, ui Pem que vem, meu bem Ui Joga bunda na garupa, é só grau de mil e cem Ui Joga bunda na garupa, é só grau de mil e cem Ui Joga bunda na garupa, é só grau de mil e cem Muito bem que vem, meu bem Muito bem que vem, meu bem O joga bunda na garupa é só grau de mil e cem O joga bunda na garupa é só grau de mil e cem O joga bunda na garupa é só grau de mil e cem Quando ela vê o WA ela acelera o coração Quando ela vê o DJ Drega ela acelera o coração Vai joga, joga a bunda no chão E 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 vai joga, joga a bunda no chão